Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Chakras à Venda, aqui é o Nil, diretamente da Imobiliária Delta, para apresentar mais um sítio para vocês, um dos melhores sítios que a gente tem hoje disponíveis aqui para venda. Nós estamos em Campina Grande do Sul, Paraná, para as margens da BR-116. Estamos aqui já para o lado de dentro da cerca do sítio. Nós vamos até o cantinho ali do sítio, já para conhecer uma das divisas. E não se esqueça de deixar seu like, seu comentário. Isso é muito importante para nós. Ajuda bastante o canal aqui a crescer. Estamos aqui, olha, na frente da propriedade. São 233 metros de frente para a BR-116. Tudo que você está vendo aqui é uma área de pasto. Tudo faz parte do sítio. E mais ou menos lá onde está aquelas palmeiras, lá embaixo, ela começa a descer já sentido a casa e também aos tanques lá, mundaréu de água. Pensa num sítio rico em água igual esse. É difícil achar, gente. Então, aproveitem essa oportunidade. Um sítio de 4.5 alqueires. Estamos bem no cantinho aqui, olha, uma das divisas. Não temos, gente, exclusividade no sítio, na venda. Então, a gente não pode segurar nada. Infelizmente, né? E a tal da exclusividade, eu acho que já ficou para o passado. Difícil, chacras, sítios, fazendas, que os proprietários aceitem passar exclusividade na venda. Mas a gente tem a oportunidade. Então, já é válido. Nós vamos apresentar esse sítio para vocês aí. 4.5 alqueires, gente. Segundo o proprietário, são 4 alqueires abertos de plantio aí, pronto para pasto. 4.5 alqueires. Tem alguns bois. Tem 11 bois aqui na propriedade. Estava um céu bonito, gente, limpinho. Mas olha aí, ó. Essas nuvens estragaram o dia. Estragaram nada, olha só. Embelezaram mais o céu. Mas estava limpinho, gente, limpinho mesmo. O Paranasão é lindo, né? Aqui é a porteira de acesso da propriedade. Daqui de cima não dá para... Dá sim, dá sim. Eu ia falar que não dá para ver a casa, mas dá. A casa está lá embaixo, lá do barracão. Tá certo? Então, a gente vai caminhar. Vamos lá para cima, descer lá para baixo. Mostrar o máximo possível aí para vocês. Olha lá. A rua aí deu acesso. Uma rua asfaltadinha. Com esse material aqui, ó, um antipó. Bem firme a rua ali até aqui. Mas dá 30 metros, mais ou menos, aí da BR até aqui. Pertinho demais. Estamos a cerca aí de 90km, 91km por aí. Do centro de Curitiba. Capital do Paraná. Olha só a vista que tem das serras lá para cima. Um lugar muito bonito. Estou torcendo para não fechar mais o tempo. Para a gente ter uma vista muito top. Olha só aquele céu lá, gente. Olha isso. Isso é fantástico, gente. Olha. Que lugar bonito, gente. Aqui tem uma área de pasto também. Nós já estamos chegando, na verdade, no inverno, né? Então a grama já está ficando amarelada. Já está ficando queimada. O pasto também. Olha só. Aqui onde eu estou é uma estradinha antiga. Ele corta o meio do barranco aqui. Também essa estrada vai para a direita. A gente vai mostrar para vocês aí o máximo possível. Isso aqui em outras épocas, né? Em outras estações. Está verdinho, gente. Passa o bom com os animais. Não está. Não parece, reinviair, Não, não acho. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. São 233 metros de frente para a BR. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a outra divisa da frente da chácara está mais ou menos aqui, gente. Não tem o lugar exato, porque... Eu sei que está escondido no meio do mato. Mas são 233 metros de frente. Nós temos um mapa dela, podemos enviar um mapa também, a documentação para qualquer dúvida. O que essa chácara ou esse sítio de 4.5 é uma documentação, uma escritura pública e sessão de direitos possessórios. É possível regularizar, a gente já enviou essa documentação para a assessoria da imobiliária para ver a possibilidade de regularizar. E há a possibilidade, sim, através do uso do capião, sai a documentação, sai a matrícula, tudo certinho. E aí... 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 Então dessa mata para lá, já é do vizinho. Onde está limpo, faz parte do sítio. Então a gente já conheceu toda a frente da propriedade ali. Aqui é um lugar alto. É o lugar mais alto do sítio. Então bate um vento aqui. E agora é o finalzinho de tarde. A gente está com essa mudança aí de clima. Estava limpinho, olha. Já veio bastante nuvens. E está ventando bastante aqui. O lugar mais alto que tem aqui do sítio é ali, olha. O valor do sítio hoje está sendo anunciado por R$550. R$550 mil. É... Pode ser mudado o preço a qualquer momento. Então... Caso tenha algum interessado, não esqueça de solicitar o valor atualizado. Mas na publicação desse vídeo é R$550 mil o valor do sítio. E a gente trabalha com o valor que o proprietário nos passar. A gente não ganha nada em cima. O nosso... O nosso pagamento é o valor de 6% do valor da venda. Então não ganhamos nada em cima. O proprietário nos passar é o valor que a gente vai trabalhar. E esse é o valor que ele nos passou. Então... A gente está trabalhando neste valor. Tem muita gente que quer entrar em contato direto com o proprietário. Para saber se é esse valor mesmo. Se o imobiliário está ganhando em cima. Não, gente. A gente ganha e recebe os 6% apenas do valor da venda. Tá certo? Aquela represa lá, gente. Ela faz parte aqui. Ela passa o fundo nesse sítio. Nós vamos lá embaixo conhecer ele. Conhecer aquela mundaréu de água. Vamos passar para lá. Vamos ali para a parte mais alta do sítio. Pode ir. É só tentar arroligar o sítio. Quem tem um pelo aplicativo de água muito forte. Que tem muita gente aqui em COMPRAR. E ahança é o possível comprador. A carreira de são corretores. Que solicitam localização. Valor. Endereço. E uma vez a gente cai, né? Duas já é burrice Então Se você tá assistindo esse vídeo E não for pelo canal Chacras à venda Pro Nils Santos Ou a Imobiliária Delta Pula e fora, gente É ladrão de conteúdo Entendeu? Tem muito aqui no Paraná Ladrãozão de conteúdo Aí eles vêm Olha lá a porteira Vê o corretor, traz o seu cliente Se apresenta Como parceiro da gente pro proprietário O proprietário abre a porta Visita, às vezes até O velho sítio E a gente fica No prejuízo Só no passado pra trás Tome cuidado, gente Tome cuidado que tá cheio De pilantra aí nesse Nesse ramo aí, Paranázão afora Ó, aqui é o lugar mais alto, gente O lugar pra ventar, olha É um lugar bom pra colocar no chalé Construir alguma coisa Certo? Lá está BR A vista das montanhas Porque as montanhas são maiores ainda Estão ocultadas lá Pelas nuvens Um lugar espetacular, gente Espetacular, olha só E agora nós vamos descer lá Lá pra baixo Aonde é a parte do Da casa Do tanque Do barracão Vamos mostrar um pouco Lá embaixo E uma outra oportunidade A gente já fez um vídeo aqui Nesse sítio A gente veio aqui A gente vai aproveitar a oportunidade Estamos a 100km de caça A gente não pode ir embora Sem Sem dar uma atualizada Pra vocês Como é que está o sítio, né? Já tivemos aqui Um dia nublado Um dia de sol Hoje está um dia de sol Mas já nublou de novo E a gente vai atualizando Pra vocês aí Quem sabe Um novo comprador Ou proprietário do sítio Não esteja aí assistindo esse vídeo Venha comprar essa linda propriedade Olha, gente Daqui dá pra ter uma Uma visão panorâmica Dos tanques Tem um, dois tanques ali Mais um tanquinho aqui escondido Tem a casa E a represa no fundo E toda essa área aqui de reserva, gente Tem uma área aqui É muito grande de mata Que a represa faz parte Ou faz sim com ela também Então É um lugar rico em água, gente Pra quem quer uma chacra grande Plantar, criar gato Vamos lá, gente Mais uma chacra grande E aí Vamos lá. Aqui é aquela estrada que eu falei, que tinha uma estrada que cortava o meio do morro. Então é essa aqui. Olha lá. O sol já está indo embora. Olha lá. Olha lá. E nesse sítio aqui onde precisa-se gente. O processo de uso do capião para deixar 100% legalizado, regularizado. A imobiliária, a nossa imobiliária, o setor jurídico dela tem gente especializada nisso. A gente dá todo o suporte. Ninguém compra nada as escuras e nem as escondidas sem saber o que fazer depois. A gente dá todo o suporte. Também já pode ser dada a entrada no uso do capião, até mesmo pelo setor jurídico da imobiliária. Tudo é acertado. Tá certo? Aqui é a divisa. Aqui essa mata para dentro já é o vizinho. Nós seguimos nessa estradinha aqui até lá embaixo. Deixa eu ver. Aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Lá é outro tanque grande também Então vamos seguir aqui na estrada E o sol foi embora mesmo A gente olha lá Já se pôs Aqui tem o tanquinho Uma área de nascente A água do sítio também Vem de serra Vem lá da serra de trás Vai lá pra cá Por gravidade Ali está sendo construída uma casa nova Nós vamos aqui pra esquerda Pra gente mostrar lá o barracão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é o outro tanque grande Da casa Da chácara Olha lá como nós estamos Alto Aqui tem um barracãozinho Lugar bom Pra fazer alguma coisa Guardar alguma ferramenta Toda estrutura Toda estrutura de ferro Tastelha de zinco Acho né Se não estou enganado Um ótimo barracãozinho Aqui é o paiol Ele guarda as ferramentas Essas coisas Galinheiro Olha só que lugar bonito Aqui tem uma horta Olha só que lugar bonito Tem 12 dias Aqui pra trás É a área de reserva Então aquela represa Ela pega desde lá de cima É uma faixa bem grande Aqui de água Até a outra divisa Olha lá Essa ceitinha Só pros bifos Não virem pra cá Ela vai longe pra lá Olha só que lugar bonito Olha só que lugar bonito Olha só que lugar bonito E aqui a gente Já vai lá na represa Conhecer o fundo da casa Aqui De vida dos fundos E aqui Olha só que lugar bonito E aí 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 Ali está a casa Uma casa Uma casa Uma casa mista Não vamos mostrar ela por dentro Que o proprietário está com visita ali Então a gente vai mostrar aqui o fundo Da propriedade Temos outro vídeo no canal Onde mostro a casa por dentro Um dia ensolarado Olha Infelizmente O sol Nos traiu hoje Mas olha só que lugar lindo Lugar lindo mesmo É muita água São rios que se encontram aqui E formam essa Essa espécie de represa aqui No fundo da propriedade Que são três sítios Que usufruem O de lá Toda essa frente ali de mato O de cá Que é o que está havendo Pega A represa Entra ali Para dentro Daquele mato E reserva ali Vai embora Vai embora Para dentro Pega toda essa frente de água E aí O outro é o vizinho ali Que usufrui do fundo dela São moradores antigos O proprietário desse sítio Está aqui há sete anos Está residindo aqui há sete anos Um lugar muito bom Olha para onde vem a água Aqui A água do sítio Vem de uma mina Lá Do outro lado Dia de sol Isso aqui é lindo Gente Olha só Aqui já mudou a temperatura Que lugar bonito Ali é aquela casa Que estão construindo Meu rumo ali E aqui está cerca Vizinho Termina aqui a propriedade Pega muita frente de água Nós conhecemos aqui Três divisas Na verdade A de lá Tem essa área de reserva Então a gente não consegue Entrar nela Porque também Ele é muito Tem muito banhado Mas é uma área Que dá para limpar Ela por baixo Para conhecer bem O lugar Fazer uns bosques Bonitos ali E aproveitar Porque essa área De reserva É uma área grande Não é pequeno não Temos um mapa E no mapa Dá para ter uma noção Do tamanho que ela é Olha isso Olha isso Então gente Esse é o sítio Dando uma recapitulada Ele tem Quatro alqueres e meio Cerca de quatro alqueres De área aberta De área de pasto Onde a gente caminhou Por bastante Bastante lugares ali Tem uma casa mista São dois quartos Sala, cozinha e banheiro Não mostramos a casa Hoje que O proprietário está Conversando E com visitas Então não há necessidade De incomodar Visto que a gente tem Outro vídeo aqui no canal Vou deixar na descrição Esse outro vídeo Onde a gente já mostrou A casa por dentro Tá certo O sítio hoje Está no valor De 550 mil É um sítio Com uma escritura Pública De direitos Possessões Direitos possessores A nossa imobiliária Da total Assessoria A esse processo De compra Ninguém vai comprar As escuras Então Temos pessoas Especialistas Na imobiliária Para regularização Desse imóvel À disposição Tá certo Então gostou Do sítio Gostou do lugar Quer agendar uma visita Entre em contato Conosco Manda no WhatsApp Ali da Da nossa imobiliária Delta A gente vai estar Agendando Para trazê-los Vocês aqui Tá certo E a gente não tem Repetindo A gente não tem Parceria com nenhum Corretor Não passamos a área Para ninguém Trazer Nenhum cliente Aqui Se passando De parceiros Nossos A gente não tem Se não for por mim Trazer Ou para alguém Da imobiliária Delta Pule fora Esse corretor Que está roubando Conteúdo Tá certo Então a gente agradece A todos que ficaram Até aqui E finalizamos Esse vídeo Tchau Tchau Tchau